Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti e o GPS 10 dessa quinta-feira é comigo. Antes de mais nada, gostaria de reforçar tudo aquilo que a gente vem dizendo nas nossas redes sociais, vem colocando nas nossas notícias e que todos os veículos, na verdade, sérios de informação têm feito. Cuidem-se, fiquem em casa, tomem cuidado com a família de vocês, enfim, não é hora da gente brincar, o coronavírus é uma coisa muito séria, então eu queria começar esse vídeo com esse alerta para a gente ficar em casa, esperar essa pandemia passar, depois retomar nossa vida normalmente, tá bom? Mas hoje aqui no GPS 10 eu vou falar de Indy, não tem um campeonato nesse momento, mas já temos alguma implicação aí com o que aconteceu. O que aconteceu? A Indy cancelou as quatro primeiras etapas dela, São Petersburgo, Austin, Long Beach e Alabama. Por mais que Long Beach diga que ainda vai tentar uma nova data e tal, é bastante improvável que essas etapas voltem para o calendário, porque a Indy tem um tempo muito curto para adequar todas as etapas e por isso que ela tem tantas corridas próximas umas das outras durante o ano, porque ela precisa entregar para a NFL ali no final do ano. Então ela tem até setembro e depois a grade é toda da NFL, a Indy não bate de frente por acordo de TV, porque sabe que a audiência seria muito pequena. Então o acordo de TV é ótimo para ela e ela entende que não deve bater de frente com a NFL. Faz parte, a gente tem que respeitar, então por isso dificilmente a Indy vai recuperar essas etapas que ela já cancelou. Então teoricamente a temporada começa no GP de Indianápolis, ainda está sob risco, a gente não sabe como vai estar o mundo em maio, não sabe como vai estar os Estados Unidos, tudo está em risco em todas as categorias, em todos os esportes, na verdade em todas as atrações, entretenimento, enfim, tudo. Mas eu separei aqui uma espécie de curiosidade, eu montei um ranking com os pilotos que, entre aspas, foram mais prejudicados com o cancelamento dessas quatro etapas. Como o Rossi entrou em 2016 na Indy e é um cara que disputa título, o que eu fiz foi separar de 2016 para cá o resultado dos pilotos nessas quatro etapas e aí a gente vê quem perdeu mais e quem perdeu menos num grupo de nove pilotos dos que vão estar na temporada completa de 2020 e que estiveram nas temporadas completas de 2016 para cá. Então vamos lá, começando com Joseph Newgarden, o atual campeão é o maior prejudicado com o cancelamento das provas. Newgarden foi 22º, 8º, 7º e 1º em São Petersburgo. Em Long Beach, 10º, 3º, 7º e 2º. No Alabama, essa aqui é o grande desempenho de qualquer piloto em qualquer uma dessas quatro pistas. Todo mundo sabe, né? O Newgarden é um especialista mesmo no Alabama. Aquilo ali é quase o quintal dele. Ele foi 3º ainda com a Carpenter na época, 1º, 1º e 4º com a Penske, mas esse 4º lugar foi muito grande porque largou lá do fundo do grid. E no Circuito das Américas ele ficou em 2º no ano passado, foi a primeira vez que Austin recebeu a Indy. Então o Newgarden teve resultados fortes nas quatro etapas. Long Beach ele oscilou um pouco mais. São Petersburgo não foi tão brilhante, mas ele venceu o corrido no ano passado. Alabama foi um domínio completo nos últimos anos e Austin ele quase venceu no ano passado. Então vai fazer bastante falta para ele. Depois vem o Rossi, né? Alexander Rossi. São Petersburgo, 12º, 11º, 3º e 5º. Grande desempenho em Long Beach. E olha como mudou. 20º em 2016, 19º em 2017, venceu e venceu 18º e 19º. Considerando que ele é o atual bicampeão da prova, digamos assim, venceu as últimas duas provas, vai fazer falta para o Rossi. No Alabama, 15º, 5º, 11º e 5º. E no Circuito das Américas ele foi 9º no ano passado. O 3º da lista é o Simon Pagenot, que em São Petersburgo fez 2º, 2º, 13º e 7º. Resultado ok, né? Dois segundos lugares bons. Long Beach ele foi melhor. Primeiro, 5º, aí o 24º nada a ver e 6º. Teve uma regularidade maior, pelo menos nos resultados fortes ele ficou mais para cima, venceu a corrida em 2016. A melhor prova dele também é a Alabama, assim como o New Garden, nesses últimos anos. Ele venceu em 2016, foi 3º e 17º, 9º e 9º. E no Circuito das Américas no ano passado ele ficou em 19º, não foi uma boa prova para ele. E o 4º colocado é o Dixon, tá? Só para a gente fechar esse G4. O Dixon em São Petersburgo, que foi a melhor dele, mas também foi nada demais. 7º, 3º, 6º e 2º. Bons, mas não venceu nenhuma. Long Beach, 2º, 4º, 11º e 3º. Bom, também não venceu. Alabama, 12º, 6º e 2º. O que a gente vê aqui? O Circuito das Américas foi 13º, mas o que a gente vê é o Dixon extremamente regular nas outras 3 corridas que tiveram presentes no calendário de 16, 17 e 18, não só no 19, como foi o Austin. Então o Dixon muito regular, que é a característica dele. Então não tem uma prova que ele seja um craque, mas ele vai bem em todas as corridas. Aí o Pageno foi muito bem no Alabama, mas foi pior que o New Garden. São Petersburgo e Long Beach, bem. O Rossi. Long Beach começou péssimo e dominou os últimos 2 anos. Alabama foi mais ou menos. São Petersburgo também não foi nada demais, foi melhor nos últimos 2 anos. E o New Garden cresceu em São Petersburgo no ano passado. Long Beach vai mais ou menos, até que bem, mas não é aquele desempenho campeão. E o Alabama é a pista dele. Então, num balanço geral, dá pra gente dizer que o Dixon é quem mais vai sentir falta de Sun Beach, o Rossi é quem mais vai sentir falta de Long Beach, e o New Garden é quem mais vai sentir falta do Alabama. Mas com a diferença de que pro New Garden, essa prova tem um peso maior que pros outros, nesse cômputo de 4 anos. Eu ainda anotei outros 5 nomes, que foram pilotos que estiveram presentes nessas temporadas, completas, vão estar em 2020, mas que não são caras que fazem parte desse G4 do momento da Indy. E no meu primeiro palpite, eles estão até abaixo do Colton Herta, numa cotação de título. Em ordem pelos resultados que eles tiveram nessas pistas. Tá com o Massato, que em São Petersburgo teve um 5º lugar como o melhor resultado. Teve um 6º também, então assim, médio. Long Beach, ele teve um 5º lugar e teve um 8º. Alabama, ele teve uma progressão impressionante, 13º, 9º, 8º e 1º, venceu no ano passado. E no Circuito das Américas, 7º. O Sato, por incrível que pareça, teve bons resultados em todas as pistas. Alabama melhor do que nas outras, mas bons resultados. Pra um cara que é tão irregular, essas pistas vão fazer falta pra ele. Ryan Hunter-Rey. Hunter-Rey teve um bom desempenho em São Petersburgo. 3º, 4º, 5º, aí no ano passado, 23º, foi bem fora da curva. Mas 3º, 4º, 5º, é um ótimo desempenho. Long Beach, que é uma pista que ele sempre fala que gosta muito, o desempenho foi terrível. 18º, 17º, 25º. Ano passado ele melhorou. Austin foi 3º ano passado, bom resultado. E no Alabama, médio, mas aceitável. 11º, 11º, 2º e 8º. Will Power. Talvez o Power seja o principal vencedor desses cancelamentos. Porque o desempenho do Power, considerando que ele tava na Penske em todos esses 4 anos, foi muito ruim. Vejam só, São Petersburgo. Ele não participou de 2016, porque ele teve aquele negócio da concussão e tal. Aí, 19º, 13º. Long Beach, 7º, 13º, 2º e 7º. Alabama, 4º, 14º, 21º e 11º. Em Austin, 24º. Então, assim, o Power teve 2 pódios, 13 corridas. 12, vai desconsiderando aquela que ele não participou. Bem pouco, né? Então, dá pra dizer que pro Power não vai fazer muita falta esse calendário desfalcado, não. Dá pra... Olha... Claro, né? O Power a gente não sabe o que esperar. Ele é uma montanha-russa, é um grande piloto, mas que não tá mais no auge. Mas, observando esses resultados, dá pra dizer que ele não vai sentir muita falta desse começo de temporada ter caído. E, por fim, eu marquei Graham Rahal e Marco Andretti aqui. Eu vou destacar rapidamente. O Rahal tem um 2º lugar em Sunpit, em 2018. Um 4º em Long Beach, em 2019. Um 2º no Alabama, em 2016. E um 4º em Austin, em 2019. Então, nada muito relevante, porque os outros resultados são muito ruins. E o Marco Andretti... Vocês já sabem o que esperar, né? São Petersburgo tem um 7º lugar, em 2017. Long Beach tem um 6º, em 2018. Alabama tem um 10º, em 2018. E Austin, ele foi 6º ano passado, no que foi, inclusive, uma das 3 melhores corridas dele no ano, seguramente. Então, eu queria saber de vocês, quem vocês acham que vai sentir mais falta desse calendário no começo? E qual corrida dessas 4, vocês estão mais tristes que ela caiu do calendário? Na minha opinião, Alabama e Austin. Eu acho que Austin estreou só ano passado, é verdade. Mas foi uma corrida espetacular. E Alabama é uma das minhas pistas preferidas, sempre da corrida boa. Então, deixa aí nos comentários qual pista é a favorita dessas 4. Quem vai sentir mais falta de qual pista? Qual piloto que vai ser mais prejudicado por esse cancelamento? Que, infelizmente, é muito correto em todos os esportes, em todas as atividades. Reforço aqui, álcool gel, água e sabão, lavem bem as mãos, tá? Se protejam, fiquem em casa e acompanhem a gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo, espalhem ele por aí, tá bom? A gente se vê a qualquer momento. Tchau! 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 Tchau!